Oi e aí rapaziada beleza seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jordana SP e hoje nós estamos aqui com a Saveiro Cross só que parece que ela tá sem som né não tem nenhum módulo aqui atrás só que não o som vou explicar para vocês que jeito que eu fiz esse som o som tá tudo aqui ó o alto-falante corneta Twitter aparelho de som mas como é que ele tá tocando não tem nada aí tá tudo aqui dentro dessa tampa aqui ó tem uma bateria de 60 amperes um módulo 1200 da tarampas encostado para o lado de cá aqui atrás tem uma TS 400 e ali do outro lado na divisória do alto-falante e das cornetas porque aqui tem uma divisória tem uma fonte de 60 amperes da usina que sai o cabo aqui ó então tá tudo escondido dentro da caixa e tem esses dois peguinho aqui e tem um do lado de lá o outro do lado de cá se você quiser tirar a caixa para um churrasco alguma coisa vocês podem pegar e pôr ela colocando no chão ligado na tomada se você não tiver uma tomada por perto a bateria vai dar conta de segurar o som mais ou menos uma hora e meia duas horas porque é uma bateria de 60 amperes dura pouco bom então vou dar uma palinha aqui para vocês ver como é que ficou o som peraí vamos lá E aí e deu ruim aqui espera aí tá pesado tá lugar por causa do produto他說 o que eu tô fazendo o para o Fighter cruel o Google O grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo o dobalançar O grave tá cruel A espécie tem que acabar com a guerra Dejado e luto e comédia, é o terror do seu calcado Foca forte e de verdade é cem por cento os curaços Tem que desafiar, vai levar a mala pra casa Tem que desafiar, vai levar a mala pra casa Tá voltando forte e a potência é barba O grave tá cruel, fazendo o dobalançar O grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo o dobalançar O grave tá cruel A espécie tem que acabar com a guerra Mesmo de luto e comédia, é o terror do seu calcado Foca forte e de verdade é cem por cento os curaços Tem que desafiar E aí, sou MG Na moral, na moral Pode admitir Falar aqui pro pai que o meu som Tá forte demais Tá forte demais Tem que aprender bom então é isso aí rapaziada quem gostou do projeto provisório de som da caminhonete aí já deixa um like aí para nós para ajudar o canal já se inscreva compartilha o vídeo aí para todo mundo para vocês verem como um alto-falante de 15 de 1100 rms tem um poder poder forte eu não acreditava que esse alto-falante de mim sem rms tinha esse poder de bater para caramba o problema desse som é as duas cornetas mas eu tô pensando em trocar não sei ainda não no momento mas eu vou filmar para vocês tudo que eu vou fazer no som e quando eu for fazer um novo som para caminhonete que eu acho que vai ser daqui uns dois anos sei lá eu vou filmar todo o procedimento para vocês explicar tudo que eu quero fazer um outro projeto esse projeto aqui foi interessante porque não tem nada não tem fio passando por fora não tem modo pregado para dentro da caminhonete tá tudo dentro da caixa só o único fio que sai esse aqui para carregar bateria que tá lá dentro mas é isso aí quem gostou do vídeo já deixa o like se inscreva no canal e compartilha esse vídeo para todo mundo às vezes seu amigo quer fazer um som desse jeito assim um residencial esse aqui é um som residencial é isso aí fui valeu